É isso aí galera, com vocês agora, Bichá Brunai, ao vivo, diretamente, na casa de show, aplaudo! Hoje que a noite está calma, E que minha alma esperava por ti, Apareceste afinal, Torturando este ser que te adora, Volta, diga comigo só mais uma noite, Quero viver junto a ti, Volta meu amor, diga comigo não me despreze, A noite é nossa e meu amor pertence a ti, Hoje eu quero paz, Quero ternura, Em nossas vidas, Quero viver, Por toda a vida, Pensando em ti. Tenho um coração, Dividido entre a esperança e a razão, Tenho um coração, É melhor que não tivera, Ai, 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 esse coração, Não consegue se conter, Ouvir tua voz, Pobre coração, Sempre esperbo da ternura, Quem dela ser um peixe, Parenta e limpe do aquário mergulhar, Fazer borbulha de amor, Pra te encantar, Passar a noite em claro, Dentro de ti. É ao vivo! É ao vivo! Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante na jovem, tá cheia de vida Eu ainda falo de flores, reclamo seu nome Mesmo meu dedo me trai e deixo o telefone É minha cara, mudei minha cara, agordei ter um mudo O sentimento não para, a doença não sai Seu amor ainda é tudo, é tudo Naquele momento até hoje esperei você Naquele multito momento até hoje só você Eu sei que eu falo de não ter você, sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Eu Eu sei que eu falo de não ter você, sou eu Eu não quero que eu falo de não ter você, sou eu Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Eu hoje vou embriagar-me, quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Outro homem te abraçar De noite ao mundo a cidade, a te procurar sem encontrar No meio de olhar, no meio de olhar, em todos os barcos Mas você não está Volto pra casa abatido, desencantado da vida O sonho alegria me dá, nele você não está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse, alguém me diria Existe essa busca inútil, eu não desistia Porém, com perfeita paciência, volto a te buscar e me encontrar Bebendo com outras mulheres, volando latim, jogando bilhar E nesse dia então, vai dar na primeira edição Sem dar de sangue no bar Da Avenida Sanja Michel Brunay Ao vivo! Poemia Poemia Ai quem me tem de regresso E suplicando lhe peço Minha nova inscrição Poemia Poemia Pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar na alegria Acompanho o meu violão Poemia Poemia Tô vendo que andei distante É que essa gente falante Agora ironiza Ele voltou O Poemia voltou novamente Partiu daqui Tão contente Porque razão é voltar Acontece Que a mulher que floriu meu caminho Me ternura, me guiça e carinho Sendo a vida no meu coração Compreendeu E abraçou-me dizendo E abraçou-me dizendo A sorrir Meu amor Você pode partir Não esqueça o seu Violão E abraçou-me E abraçou-me E abraçou-me E abraçou-me A alegria Quem sabia que depois Da boemia É de mim que você gosta mais Beleza Alô galera, é isso aí Quem tá falando aqui é o Michel Brunay E se você quiser contratar o meu show Ligue 084-8856-1604 885-1604 Beleza Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tenho um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Promântico é sonhar Eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual Para mim E quem achar alguém Como eu achei Verás que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Ficar como eu fiquei V Andy Ficar como eu fiquei Cada vez mais Ficar como eu fiquei 於 boyfriend Acabei de saber Que você riu de mim E depois perguntou se eu vivi ou morri Já que tudo acabou Eu sei lá, sei você Que de fato saber Pelo sim, pelo não Abra o meu coração, é melhor te dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor que nunca mais foi meu Por que viveu-me milhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu somos iguais Não mudamos jamais Michel Brunay, ao vivo Ó Deus, perdoa esse pobre coitado Que de joelho rezou um focado Pedindo pra chuva cair sem parar Ó Deus, será que o Senhor se sangrou? E só por isso só se a retirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi pra chover Uma chuveira, uma chuva de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Ó Deus, eu não resistirei Se eu me perdoe Eu acho que minha culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe o cheiro Meus olhos de água Perdei-lhe pedindo Cheio de mágoa O sol em clemência Retira Desculpe, eu pedi a toda hora Pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi Para acabar com o inferno Que sempre queimou O meu Ceará Que sempre queimou O meu Ceará Eu daria tudo Que tivesse Pra voltar os tempos De criança Ai meu Deus, não sei porquê Que a gente cresce Que a gente cresce Se não sai da gente Essa lembrança A domingo missa Na matriz A cidadezinha onde eu nasci Ai meu Deus, não sei porquê Ai meu Deus, eu era tão feliz Ai meu Deus, meu pequenino Maria Mariazinha Mariazinha Meu primeiro amor Onde andará Eu igual a toda meninada Quantas travessura Quantas travessuras eu fazia Eu era feliz Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia É ao vivo É ao vivo com o Michel Brunay Seu teclado Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Colhendo sinos Não sei se vai ficar nos meus A marca de te olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Que apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e vim vão Sou um ave de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você Sem lágrimas no olhar Quando eu me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Michel Brunay Dois taças brindando É um amor desfeito Mas viola do metano A saudade desse grande amor E meus olhos buscando Teus olhos morenos Te fez tão pequeno Diante desse sonho Diante desse sonhador Como tão fiéis Como tão fiéis Tão infiéis Sinto nem de te mudar Situação É que o coração Me surpreendeu Você queimou e quem ficou Foi eu Você queimou e quem ficou Foi eu Com as tasas trincadas Chorando no meu branco Até minha viola Até minha viola Não lureta mais Até minha viola Você queimou e quem ficou Eu Oh Você queimou e quem ficou Foi eu Foi eu Amém